Oi gente, eu sou com vocês, hoje eu vim aqui com um videozinho que eu havia prometido que eu enxopal da minha nova baby, gente, e eu fiz várias comprinhas e agora também eu vou agradecer a vocês pelos 300 mil inscritos, gente 300 mil pessoas aqui no canal, gente, é muita coisa, gente, muito, muito, muita eu não tenho nem noção do que é mil pessoas, imagina, 300 mil, gente, muita coisa eu só tenho que agradecer a vocês, é tudo graças a Deus e a vocês, gente, muito, muito, muito obrigada tipo assim, do 100 mil pra cá foi bem rápido, tipo, foi bem difícil chegar ao 100 mil mas depois parece que pega um embalo o canal, gente, e eu sou muito grata a vocês tipo, por ser um canal de bebê reborn, eu achei que não cresceria tanto, tanto, tanto assim, gente eu não sabia que tinha tanta gente que gostava dessa arte então, eu só tenho a agradecer a vocês, agora vamos para os 400 mil inscritos meio milhão, quem sabe logo logo um milhão, né, gente? eu sei que vocês vão me dar essa alegria de um milhão logo logo não sei quando, mas em breve, né, gente? então agora vamos pro vídeo bom, gente, agora vamos começar a mostrar as roupinhas e coisinhas que eu comprei da nova baby e daí eu vou falar aqui que eu comprei no shopping aquele dia com topias então vamos começar bom, primeiro eu vou mostrar, olha esse metidinho, gente eu tenho que tirar do plástico, né, gente? senão fica meio ruim de ver gente, olha que coisa mais linda, gente olha, ele é azul escuro tem um lacinho vermelhinho com as pedrinhas aqui e aqui é meio listradinho tipo, branco e a cor do vestido é azul escuro, gente hoje é a coisa mais linda esse vestido principalmente porque eu sou apaixonada por azul e vermelho acho que vocês já perceberam pelo detalhe do quarto, né? mas enfim, é muito lindo, gente gente, olha que mara esse vestido gente, olha que vestido de princesinha ai, gente, que coisa mais linda ele é tipo, um beijinho bem, bem, bem clarinho aí aqui tem umas pérolas aí aqui tem um laço super lindo uma rendinha e ele é meio floridinho, rosa, assim, embaixo, gente que coisa mais linda, meu Deus gente, eu nem gosto de azul, né? imagina, só a impressão mesmo, tá? gente, olha que coisa mais linda azul escuro com bolinhas brancas, gente que coisa mais linda e tem um lacinho de cetim com rendinha, assim e uma rosinha, gente que coisa mais linda gente, olha que coisa mais linda esse vestidinho bege cheio de furinho, gente coisa mais linda ele é meio que de flor mas, tipo, bem discreto as flores tem esse lacinho com pretinho gente, coisa mais linda nossa, mano é muito de princesinha muito lindo continuando com os vestidos esse aqui foi o que eu comprei lá no shopping, gente quando eu fui cotovia gente, olha que coisa mais linda ele é rosinha bem clarinho aqui tá escrito pequeno aí aqui tem é o que? uma joaninha? acho que é uma joaninha que tem um coraçãozinho aqui ela é super fofinha e aqui embaixo tem várias joaninhas rosinha e o tecido é cinza que eu sou apaixonada por cinza também, gente esse vestido é muito lindo acabaram os vestidos, gente foram cinco vestidos e, gente olha essa jardineira, gente que coisa mais linda pera, tá desabotuada aqui meu Deus depois eu botu, gente olha que coisa mais linda ela é branquinha com laranja e amarelinho, gente olha que coisa mais linda cheia de florzinha gente, eu acho maravilhoso jardineira, gente as meninas não tem jardineira tem? eu acho que não ai, gente que coisa mais linda outra coisa que eu também comprei no shopping, gente foi esse conjuntinho da Minnie olha a blusinha ela tem a Minnie óbvio ele é cinzinho que eu também amo cinza tem rosa tem amarelinho assim é bem coloridinho e é a coisa mais linda com esse short gente olha que short mais maravilhoso rosinha gente isso não vai ficar maravilhosa maravilhosa aí o conjuntinho fica assim coisa mais linda gente tava muito barato esses conjuntinhos e aquele vestidinho que eu comprei lá no shopping gente da Disney de R$29,90 por R$19,90 gente tava muito baratinho o conjuntinho gente e vestidinho tinha várias coisas gente tava muito baratinho e por último das roupas gente mais ou menos o importante olha que perfeição que coisa mais linda é um shortinho jeans gente com um cintinho vermelhinho olha que coisa mais linda gente olha como que fala que coisa short assim é meio amassadinho assim gente mas é é é uma coisa mais linda é perfeito é um short maravilhoso gente eu tô apaixonada nessa fralda ela é muito linda e assim muita gente já percebeu que no último vídeo que eu troquei o camera é eu coloquei essa fralda gente não falei nada mas muita gente comentou ai é a fralda que você comprou do shopping gente e eu amei essa fralda ela é muito bonitinha peraí deixa eu pegar uma aqui pra vocês verem peraí gente ela é muito bonitinha olha que coisa mais linda meu Deus e ela é bem elástica mesmo eu acho que ela é muito boa passou na na bunda enorme que o camera tem então então ela estica bem ela é bem bonitinha gente eu acho que serviria em qualquer um dos meus babes porque ela estica bem tipo ela é pequenininha mas tipo se o bebê é mais gordinho estica bem eu achei muito útil muito linda eu não tinha entendido até agora pra que que servia esse negócio azul aqui atrás que vem até aqui ó eu não tinha entendido até o momento que eu peguei pra gravar e olhei aqui e é pra descartar a fralda eu não tinha entendido nada não tinha pra mim fazer nenhum sentido esse negócio até tentei arrancar o que eu coloquei no camera mas era só pra facilitar pra descartar a fralda gente ai eu esqueci de falar também gente que é fralda calça e é muito maravilhoso de colocar é tipo bem mais prático ai gente pra quem tá comprando o baby novo agora se ele é tipo de 0 a 3 meses assim é P que eu uso mas se o bebê for prematur e tal aí você pega RN a larinha ela é menorzinha então eu uso o RN tipo dá pra usar essas daqui mas tipo o RN fica bem certinho nela mas daí o RN não serve mais nenhum dos outros só na luna que também é outra miudinha mas tipo só nas duas e então os outros é tudo bem ai gente isso é pra avisar vocês eu não é jogo fralda fora e tal porque ó a da larinha que é só pra ela mesmo tá aí até hoje tem mais de dois anos já vai fazer três anos ano que vem já e tá aí o pacote ainda porque eu reutilizo né e a fralda do Gui durou bastante durou tipo dois anos e a da Manu é eu tinha comprado uma fralda quando ela nasceu mais ou menos já tem mais de um ano e eu tinha comprado um pacote tipo de um tamanho tipo assim só que eu gostei mais por causa que eu tava fazendo explosão e eu fazia que eles sujaram uma fralda mesmo e assim óbvio que não dá pra reutilizar né então eu compro das fraldas melhores assim que dê pra reutilizar porque se você compra daquelas fraldinhas baratinhas usou uma vez perdeu a cola já era então você vai acabar gastando bem mais do que se você comprar um pacote que vai durar muito mais tempo enfim gente agora eu vou mostrar uma coisinha coisa mais linda gente que eu comprei pra ela também foi no shopping olha que coisa mais linda esse é tipo assim é uma roupa de banho né que é a fraldinha tipo pequenininho mas não tem a parte de cima então é a calcinha e esse chapéuzinho gente que coisa mais linda olha que maravilhoso aí tem várias mineizinhas e florzinha e ele é meio que assim um azul marinho não não azul marinho não meu deus do céu é verde marinho lembrei e é muito fofo lembrando que tudo que eu comprei aqui depois que eu usar na baby nova eu vou usar nas outras também tá gente não vai ser só dela tá essa faixinha gente gente olha que faixa linda linda meu deus do céu é uma faixazinha simplesinha mesmo mas assim que vai combinar com as roupinhas acho que com a maioria vai combinar fica coisa mais fofa e ela tem florzinha rendinha é pérolas é muito fofinha essa chupetinha gente que também é a coisa mais linda ela é rosa e tem umas florzinhas olha coisa mais linda que também acho que vai combinar vai combinar com todos né junto com a faixinha assim vai combinar com todos ela é muito linda ai gente e duas coisas aqui que eu não não podia ficar assim que eu amei 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 assim peraí e só vou lembrar que a chupeta também foi no shopping tá e gente eu não sei qual eu mostro primeiro mãe acho que esse aqui porque não pera eu mostrei as duas já né essas duas coisinhas gente que eu amei eu precisava bom o sapatinho ele é bem vermelhinho assim é tipo um vinho e tem duas flores rosas sei lá coisa mais linda eu precisava desse sapatinho gente muito linda olha olha assim imagina essa combinação pera ai vai ficar muito linda e assim também gente ai que lindo e gente eu fiquei na dúvida se eu pegava ou não porque eu queria saber se ia combinar com alguma roupa ou não mas ai eu lembrei que tem alguma sopa que tinha vermelho e dai eu peguei porque eu precisava porque tinha que lindo essa mamadeira que eu fiquei super apaixonada eu não podia ficar sem essa mamadeira eu queria muito uma mamadeira com esse bico que é muito maravilhoso e gente eu amo mamadeira gordinha as minhas mamadeiras preferidas são as do Tobias que é da Banggood né gente que tem alcinha e tal que eu acho muito fofa porque ela é gordinha e tal a do Cameron que também é gordinha e a da Moura que também é gordinha pra vocês verem que eu amo uma mamadeira gordinha e essa mamadeira também é muito linda olha que coisa mais linda ai muito perfeita gente alguém me diz quantas vezes eu falei a palavra linda nesse vídeo porque gente se vocês contarem comenta aqui embaixo quantas vezes eu falei a palavra linda porque eu acho que foi muitas bom gente foi esse vídeo espero que vocês tenham gostado agora vocês já estão a par das novidades aqui no canal babies novas por aí tem a baby que eu acabei de mostrar me choval né e tem o baby que também é da Banggood gente que a Banggood é uma opção assim bem mais em conta de viver reborn e de várias outras coisas tem várias coisas baratinhas lá eu vou deixar o link do site da Banggood aqui embaixo na descrição então vamos lá conferir tem baby reborn tem tudo tudo que você imaginar tem lá então vamos lá conferir e agora vocês já estão a parte de todas as novidades então foi isso o vídeo deixa bastante like aqui embaixo se inscreve no canal se você ainda não for inscrito ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo e beijos e até o próximo vídeo tchau tchau Tchau, tchau.